Já não está mesmo na fim de programa, mas nunca está bem embora sem apresentar-nos um outro artista convidado para esse palpanhão de hoje. É bem dos Estados Unidos, que tem alguns singles lançados e seu nome é Lily Jay. Lily Jay? Sim. Bom dia, Lily. Bom dia. Bem-vinda ao show da manhã. Obrigada. Você está ali de férias? Sim. Você está de férias, então você aproveita para estar com a família e também para dar um tirinho ali de que os equipos têm feito ali na show. Show da manhã. Sim. Café? Sim. E Jay, você também tem alguns singles lançados. Qual é o gênero? Honestamente, não estou até tentando descobrir. Um cria com a família que tem diferentes gêneros de música, de morna, funda-naço, e não estou até descobrindo que ele é claro ainda. Só por agora, nós estamos fazendo e experimentamos diferentes sons de diferentes gêneros, tudo junto, de quem acha o que é mais confortável para mim. Então, você vai até descobrir, aos poucos, o Jay Fram, ele é uma família de músico, para quem conhece Maruca, a chica, lá na Tarafalho, né? Você é músico e compositor. Exatamente. E com grandes trabalhos. Mas, Lily, como é que começa a ser bom no mundo de música? 10 pequenos dentro da sua casa, já? Sim, eu comecei com o meu pai, que é Maruca, 10 pequenos, eu sempre cantava e também tinha assistido a tocar instrumentos. Já é um cria de começo. 10 de criança naquele, naquele, tem aquele som sempre ao redor. De lá, eles começam a tapar naquele show de criança, que eu tomei para cantar. E um dia, a minha primeira música em canta foi Suzana Lubrano, sempre um fã de 10 pequenos. Então, eu comecei com a cantar sem música, ou viver todos os dias com diferentes cantores, já que elas começaram a corrigirar, para continuar mais e mais. E nós também não somos tão curiosos para não ouvir o que você canta, Lily. Já nós estamos mesmo na reta final, no tempo de Adã, e não queria para não ouvir diretamente para a música. E agradeceu também esse momento ali, desejou boas férias, de que você continua a lançar singles. E agora que eu venho com o trabalho 100%, vou botar uma volta ali na show da manhã. Combinado? Obrigada pelo convite. Obrigada pelo convite.